Semana passada, né, que o Danilo esteve ao vivo lá na Toca da Coruja, mostrou os pratos... É verdade. E o público ganhou o lanche, né, Neto? Ganhou o lanche de pernil e ganharam, sabe o quê? Ó o Leandro lá. Ó o Leandro! Ganharam um guaraná também, pra acompanhar o lanche e ficaram felizes da vida, né, Leandro? Ó o Leandro lá com o lanche dele, guaranazinho, hein? Tava uma delícia, viu? Valeu, Leandro! E a Silmara, a Silmara. Olha que linda! O João adorou a sua coruja, Silmara! Viu? Falou que é de colecionador. Falou! Ah lá, Silmara, que foi buscar o João, o João querido, mandou as fotos ontem pra gente. Muito bom, João! Um abraço, Toca da Coruja! Hoje é dia de parmegiana. Hoje é terço. Hoje é. Parmegiana da hora lá na Toca da Coruja, entendeu? É uma delícia, é uma delícia. Música E aí